Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e ainda estamos trabalhando em medidas agrárias. Vamos fazer aqui umas seguintes transformações. Expresso em metro quadrado, 15 are. Está aqui ó, um are, um are é, que nós chamamos de A, corresponde a um decâmetro quadrado, que é a mesma coisa que 100 metros quadrados, ok? Então aqui está falando, 15 ares, um are corresponde a 100 metros quadrados, a velha regrinha de 3. 15 ares corresponde a X, que eu tenho que transformar em metro quadrado, né? Então, X vai ser igual a, vezes 100 é só contar o zero, é o 15 mais os dois zeros daqui. Então, 1.500 metros quadrados, ok? É, 7,85 are, a mesma regrinha de 3. 1 are corresponde a 100 metros quadrados. 7,85 are corresponde a X. X corresponde a 7,85 vezes 100. X é igual, se eu for fazer a conta aqui ó, 7,85 vezes 100. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 7, 7. Quantas casas decimais? 1, 2, 1, 2. Então vai ficar 785 metros quadrados. Aqui nós temos 1,25 hectares. Aqui é 1 hectare. 1 hectare é igual a 1 hectare é igual a 1 hectare é igual a 1 hectare quadrado, que é igual a 10.000 metros quadrados. Então, então eu tenho, eu vou trabalhar agora com 1 hectare. 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. 1,5 hectare corresponde a X. Então vai ficar X é igual a 1,25 vezes 10.000. Logo, X é igual, vou fazer a conta aqui embaixo. 1,25 vezes 10.000. Põe o zero tudo para fora. Só o 1 debaixo de 5. 0, 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Quantas casas decimais? 1, 2, 1, 2. Isso aqui eu posso tirar. Então ficou o quê? 12.500 metros quadrados. Um sítio mede 15 hectares. Calcule sua área em metros quadrados e em quilômetro quadrado. 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. 15 hectares corresponde a X. Réguinha de 3. X é igual a 15 vezes 10.000. Logo, X é igual a 15 vezes 10.000. É o 15 mais a quantidade de zero. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 150.000 metros quadrados. Está pedindo aí, metros quadrados e quilômetro. Metros quadrados e quilômetro. Eu tenho aqui, ó. Quilômetro quadrado, equitômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decâmetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Eu estou aqui, no metro, eu quero em quilômetro quadrado, eu vou andar da direita para a esquerda. Uma, duas, três. Três casas. Uma, duas, três. Para cada casa, como é metro quadrado, duas casas ou dois zeros. Então, vamos ver como é que fica. Então, aqui eu tenho 150 metros quadrados. Eu quero em quilômetros. Então, eu vou andar. Está aqui a vírgula. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, vai ficar 0,15 quilômetros quadrados. Ok, pessoal? Expresse em metros quadrados as seguintes medidas. Já aproveitando a nossa tabelinha aqui, aqui eu tenho o hectare, aqui eu tenho o are, que eu chamo de A. E aqui eu tenho o K, que eu chamo de centiare. Ok? Então, aqui eu tenho centare. Centare é o quê? Decâmetro ao quadrado. Um are. Um are corresponde a 100 metros quadrados. 6,2 are corresponde a X. Multiplicando em cruz, X é igual a 66,2 vezes 100. Logo, X é igual. É multiplicado por 100. Eu tenho uma casa decimal aqui. Aqui eu tenho que contar duas. Uma, duas. Quantidade de zero. Tenho uma. Então, vai ficar uma e mais um zero, duas metros quadrados. Ok? 620 metros quadrados. Mesma coisa aqui. Um. Só que aqui é hectare. Uma hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Aqui são quatro casos que eu tenho que andar. Logo, X é 5, eu tenho uma. Ó, a quantidade de zero. Uma, duas, três, quatro. Mas eu já tenho uma, então eu vou acrescentar só três zeros. Nove. Um, dois, três. Metros quadrados. C é o centiário. É o centiário. Um centiário é igual a um metro quadrado. Um, K corresponde a um metro quadrado. Dois, 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 quatro, quatro. Dois vírgula oito. Oito, que é centiário. Igual a x. Multiplicando em cruz. X vai ser igual a dois vírgula oito. Vezes um. Que vai ser igual a ele mesmo. Métro quadrado. Ok? 3,8 metros quadrados. 13,4 áreas. Um are corresponde a 100 metros quadrados. 13,4 are corresponde a x. Então, x vai ser igual a 13,4 vezes 100. Aqui eu tenho dois zeros e aqui eu tenho uma casa decimal. Eu terei que andar dois zeros da vírgula que está aqui. O 4 entra no lugar de um zero. Então, um, dois. 14 metros quadrados. Aqui nós temos 71 centiari. 1 centiari corresponde a 1 metro quadrado. 71,4 centiari é igual a x. Multiplicando em cruz. x é igual a 71,4 vezes 1. Esse 1 aqui. Então, 71,4 vezes 1 é 71,4. Ok, pessoal? Tudo isso. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos, ó. Um hectare vale 10 mil metros quadrados. Um are é igual a um decanto quadrado, que é igual a 100 metros quadrados. Um centiari, que é o K, que é igual a 1 metro quadrado. Aqui eu fiz 10 vezes 10, 1 quadrado. 10 vezes 10 é igual a 100 metros quadrados. Aqui eu fiz o K, 1 vezes 1, 1 metro quadrado. Um centiari, tá aqui. Lembrando ainda do alqueire paulista, que é igual a 24.200 metros quadrados, usado em o estado de São Paulo ou em alguns outros estados. Alqueire mineiro, usado em Minas Gerais e outros estados. Que é o alqueirão, que é 48.400 metros quadrados. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, deixem um like, inscrevam-se no meu canal, toque o sininho.